Esse é mais um kit que foi entregue aqui em Penha Aí o Moisés tá montando lá Olha só como tá ficando, muito show de bola Aqui na frente ainda vai um pergolado, vai um telhadinho ali Então esse modelinho aqui ele fica de frente pra BR Aqui perto do Beto Carreiro Então vamos mostrar como é que tá ficando Então esse período agora que chove muito Vou dar uma telhadinha aqui Ó, dentro Ainda falta colocar assoalho Tá ficando show de bola Madeiramento aqui, aqui o assoalho vai colocar depois Aqui a cozinha Olha só como é que tá a cozinha Aqui tá umas janelas aqui Aqui A frente com a visão pra... O fundo ficou com a visão pra BR BR parada Coloco, vou mostrar aqui como ficou A outra parte da casa Só Só como tá ficando Muito legal Aquela parte que tá aberta ali É onde vai um vidro de cima a baixo Pra dar o charme Então esse modelinho aqui Ele também foi modificado Foi baseado naquele modelo Camboriú Ó, aqui a lateral dela aqui Ficando muito boa Só falta agora colocar um pouco de telha ali Tão esperando entregar o roof É isso aí Aqui vai ser um quarto Tão fazendo a elétrica ali na alvenaria É isso aí Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Obrigado.